Infelizmente as mortes no trânsito não param por aí, né? Na região central de Governador Vladares, um homem morreu depois de ser atingido por uma moto. Aí o atropelamento foi registrado na rua 7 de setembro. E o Lucas Alves vai contar detalhes pra gente dessa ocorrência. Meu Deus do céu. É, Lucas. Não para, né? É na rodovia, mas é também dentro da cidade, né, Lucas? É isso, Nick. Agora bem próximo de nós ali na região central aqui de Governador Vladares. A vítima é José Edivaldo da Silva, um homem de 52 anos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado. O local do acidente fica bem próximo ali da corporação do corpo de bombeiros. Eles foram acionados pra atender a vítima que estava já com sinais do impacto do acidente na calçada. Ele, segundo descrição ali do corpo de bombeiros e das testemunhas do corpo de bombeiros, a motocicleta via sentido, transitava pela rua 7 de setembro, sentido a Avenida Minas Gerais. Quando a vítima, a motocicleta atravessava nesse sentido da rua, quando a vítima tentou atravessar não percebendo a presença da motocicleta na pista. Nesse momento, José Edivaldo atravessou não percebendo a presença e foi atingido ali pela motocicleta. Com impacto, ele foi arremessado sobre a calçada, onde ficou desacordado. Houve suspeita do corpo de bombeiros de traumatismo craniano, de múltiplas fraturas pelo corpo e diversas escoriações e sangramento, infelizmente. Nico, ele chegou a ser levado para o hospital municipal aqui de Governador Vladares. Lá ele entrou em estado gravíssimo, como relata o corpo de bombeiros. Ele foi imediatamente atendido, mas infelizmente não resistiu. O motociclista também teve ferimentos e foi levado ao hospital municipal. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.